Oi gente, bom dia! Vocês estão ouvindo Barulho de Máquina. Vou começar um vlog, mas na verdade é um vídeo de desentulhar a casa, né? E hoje eu vou desentulhar o meu quarto aqui do meio, que é o quarto de visitas, que a gente nunca recebe visitas, né? O banheiro e a sala. Eu vou fazer os três porque não tem basicamente nada, porque eu não tenho nada de móveis nesses cômodos, então eu já vou fazer os três ao mesmo tempo. Até porque quem assistiu o último vídeo, que eu provavelmente devo ter postado antes desse vídeo que eu vou postar hoje pra vocês, a gente arrastou todos os móveis pra poder colocar veneno pra pulga, porque a gente achou pulga no Jack. Essa coisinha aqui, ó, a gente achou uma pulguinha. Pois é, a gente achou uma pulguinha nessa coisinha aqui. Eu acabei de passar uma roupa arada, eu separei aqui, ó, eu separo as polos pro Alexandre usar pra trabalhar e daí eu já deixo passadinha, né? Daí ele só pega durante a semana. E agora eu vou começar a desentulhar, gente. Esse aqui vocês sabem que é o cômodo pior, né? Mas eu não vou fazer ele hoje. Hoje eu vou fazer o banheiro e vou fazer este quarto aqui. Eu vou começar por esse quarto. Aqui eu já separei o meu sequito com uma água com um pouquinho de Jack's Frost Lemon, já pra mim passar no chão. E aqui eu separei um balde com uma toalhinha já. E nessa água tem água, álcool, vinagre e umas gotinhas de aromatizante pra ficar cheirosinho. Vou torcer bem, né? Daí eu quero passar na cama, nos móveis, né? E esse quarto, já que eu tô aqui, vou começar por ele. A cama tá arrastada da parede porque a gente passou veneno no rodapé, né? Mas aqui tem só essa cama. Geralmente eu deixo um lençol bem velhinho em cima. E o Xande usa esse quarto mais pra orar. É o quarto geralmente onde ele ora, lê a Bíblia e tudo mais. Então, esse aqui é o saco dele, né? Ali é um saco de roupa, já que a gente separou pra dar pra um menino, que era quando o Xande era bem mais novo. Então, são umas camisas menores. Então, tá ali. Eu tenho que levar. A Janda tem sacadinha, eu sempre esqueço de levar. E a faxina maior é aqui, né, gente? Como o Xande usa esse quarto pra orar e tudo mais. Então, tem muito papel que ele lê a Bíblia e vai anotando as coisas dele. Tá? Muita bagunça aqui. Vou tirar tudo isso, vou rever um por um. E lá no outro quarto eu tenho uma gaveta onde fica só as coisas do Xande. Então, o que é dele, eu quero passar pra lá. Tá? Então, vamos fazer isso, né? Vou limpar e vou organizar. Tchau, tchau. Terminei aqui o quarto, consegui tirar tudo, ó. Ali são coisas dos jovens da igreja que a gente faz. E eu separei ali porque eu vou colocar numa caixa organizadora. Eu tenho uma caixa organizadora bem grande e eu vou colocar todas essas coisas dos jovens que a gente tem. E aqui, limpei tudo, gente. Tirei tudo, tudo. Eu tinha muito papel que eu joguei fora, muito papel. Eu guardei numa gaveta lá de papéis do Xande. E ali ficou só as coisas que ele usa mesmo no dia a dia. Bíblia, livro que ele tá lendo, os caderninhos de anotação. E é isso. Já limpei o chão também. Tá tudo limpinho. Agora eu vou pra sala. Bom, gente. E a minha sala não tem absolutamente nada. Nem pra me desapegar. Bem na entrada, você já vê a mesinha, né? Ali meu sofá com as almofadas. Na mesinha eu só guardo uma bombonier que tá sempre vazia. Um vasinho de flor e o porta controle. O porta controle eu comprei bem baratinho numa lojinha. E é bom porque dá pra guardar carregador de celular também que a gente sempre usa aqui na sala. E daí o carregador fica bem escondidinho, não fica aqueles cabos aparecendo. E daí é assim. Aqui tem a nossa janelona, a cortina e desse lado de cá a TV. Que a gente nunca arrumou esses cabos e fica sempre essa coisa feia aí. Então essa é a minha sala. O que eu preciso desapegar nessa sala, que eu preciso não, que eu quero desapegar, é este quadro aqui. Tem esse daqui na sala e tem esse aqui. Esse aqui é o do nosso casamento. A gente não vai desapegar, é óbvio. E é um quadro do nosso casamento, ó. Lá é eu, o Xande, a minha noivinha, né, os noivinhos. Então ficou, eu achei muito legal aqui. Eles são os meus pais e lá os pais do Xande. E aquele lá a gente ganhou de uma tia do Xande, que ela trocou de apartamento. E acabou não querendo os quadros. E a gente acabou pegando na época. Só que assim, não tem nada a ver com a gente. Então eu quero desapegar. Mas eu não vou tirar agora, eu vou deixar pra uma próxima mudança que a gente fizer. Se Deus quiser pra casa própria, né. E daí, na próxima mudança eu tiro. Eu tenho esse daqui e eu tenho também um aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. E eu tenho outro aqui, ó, no corredor. No corredor eu tenho esse daqui, que também é da tia do Xande, que veio junto. Que eu também vou desapegar na próxima mudança. E aqui eu tenho um que é nosso. Esse aqui eu também não vou desapegar. Esse aqui, ele é um quadrinho que vem em quatro fotos. E é as fotos da nossa história. Aquela ali foi a primeira foto que a gente tirou junto. Que foi uma das primeiras viagens que a gente fez. Não foi nada pra dormir fora, nem nada. A gente só passou o dia fora. Mas foi em outra cidade. A gente morava lá no sul. E a gente veio pra na Serra. Na Serra do Corvo Branco. Essa aqui é uma das fotos que a gente mais ama. Porque é uma praia que a gente ama lá do sul. O farol de Santa Marta. Então é uma foto muito especial pra gente. E aqui, mais especial ainda, que é a foto do nosso casamento. E a gente fez todas elas em preto e branco. Porque combina com o quadro. Então esse quadro é óbvio que eu também vou ficar. Bom, o meu banheiro, gente. Ele tá sempre uma bagunça, esse armário. Eu sempre mostro pra vocês eu organizando. Mas mesmo assim fica uma bagunça. Ali dentro do box, a gente tem essas duas prateleirinhas. Que a gente guarda os produtos que a gente usa sempre no banho. E daí aqui tem o armarinho do banheiro. Ali estou eu. Oi. E aqui tem o armarinho do banheiro, né? Então ali fica cotonete. Eu fiz com um pote de vidro de conserva, né? É uma ótima dica pra não ter que ficar gastando com potes. Esse aqui também é com vidro de conserva. A gente guarda os algodão. E daí aqui ficam os perfuminhos. Aqui fica um vasinho, creme dental. Que a gente usou e não guardou. Normal, né? E daí aqui o primeiro armário. Que daí tá uma baguncinha e eu vou olhar produto por produto. Eu vou olhar produto por produto. E já vou ver o que dá pra jogar fora ou não. Essa primeira gaveta aqui, eu tenho alguns produtos que eu uso de cabelo. E tem essa segunda gaveta aqui. Que tem escova de cabelo e chapinha. Também tem um monte de coisa que eu posso jogar fora. Ali é roupa suja. E aqui é o armarinho. Que deve estar uma bagunça. É. Aqui faz pouco tempo que eu mexi. Então, eu não tenho muita coisa pra jogar fora não. Mas eu tenho que organizar. Então, eu vou mostrando pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui do banheiro eu tirei muita coisa. Vocês viram agora como ficaram as gavetas. Tudo, né? Aqui em cima também. Ficou bem mais ajeitadinho. E só com o que a gente usa mesmo. Tirei muita coisa. Aqui é lixo. Aqui, ó. Uma chapinha que eu não uso mais. Esse aqui também é um pedaço de tecido. Uma vez eu fiz uma tiara, mas também não uso mais. Vou jogar no lixo. Isso aqui é produto vencido. E é acabado lixo. Esse aqui é um babyliss que eu não uso. Porque hoje a minha chapinha também faz babyliss. Então, também vou separar. Não uso mais. Lixo. Esse aqui é produto vencido. Esse aqui, gente, ó. É maravilhoso pra quem tem caspa, tá? Esclama a cabeça. Nossa, é maravilhoso. Só que tá vencido esse meu aqui. E você só compra em farmácia, tá? Ele não é... Ele é como se fosse um medicamento. E o nome é esse aqui. Selene Hair. E é ótimo, 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 ótimo. Ele tem que, depois dele, passar mais um shampoo. Então, você usa ele. Usa bastante, assim. Massageia bastante o couro. Daí, depois, você tira ele e passa um shampoo. Porque o cheiro dele não é muito bom. Mas é porque é um medicamento, né? Então, não serve pra deixar o cabelo cheiroso. Também tá vencido. Vou ter que comprar outro. Esse aqui também é o meu creme. Também tá vencido. Resto de embalagem. Uma escova que eu não uso, mas eu vou limpar. Ver se alguém quer. Esse aqui é um lencinho que, infelizmente, eu deixei aberto e secou. Não dá mais pra usar. Mas também tava quase acabando. Acho que tem um ou dois. E esse aqui é um baúzinho que também tá vazio aqui. Mas antes eu guardava o óleo aqui dentro. O óleo corporal, mas também não uso. Então, um monte de lixo. Um monte de coisa que eu não uso. Gente, agora eu parei pra fazer o meu almoço. Eu vou aproveitar e já vou mostrar o almoço pra vocês neste vlog de desentulho, tá? Porque eu acho que o vlog ficou curtinho, né? Hoje eu vou fazer uns filézinhos de frango com molho de milho. Creme de milho, né? Ali naquele saco tem o tempero aqui do filé que eu tirei. Tem cebola, alho que eu coloco pra deixar de molho. Mas depois eu tiro que eu não gosto de assar com ele. E daí eu vou bater com o mixer aqui nesse meu recipiente. Milho. Aqui eu já tenho milho aberto. Tenho milho fechado. Um restinho de azeitona que eu gosto de usar. Porque eu não gosto de ficar deixando só pouca coisa assim na geladeira, né? Creme de milho e requeijão. Também tenho mais ou menos um meio pote de requeijão. E uma latinha dessa aqui de leite. Vou bater tudo aqui com um pouquinho de sal. Vou colocar por cima do milho... Do milho. Do frango. E vai no forno. Gente, agora eu vim aqui pra finalizar esse vlog... Esse vídeo de desentulhando. E eu quero terminar falando... Se você ainda não assistiu o vídeo que o Alexandre gravou comigo, eu já postei no canal. Então vai lá e assista. O primeiro vídeo... Ele tá um pouquinho mais tímido. Ele tá um pouco bem mais envergonhado do que ele já é. E ele já é tímido. Ele já é envergonhado. Mas eu agradeço todo mundo que comentou. Teve alguns comentários que... Desde o começo, gente... Quando eu fui gravar com... Quando o Xande falou que gravaria, né? E daí tava chegando as meninas começaram a falar... Grace, as amigas da minha igreja falavam... Grace, tá chegando, tá chegando. Xande vai gravar, o Xande vai gravar. Eu falei pra elas... Olha, gente... Xande, em nenhum momento, ele vai demonstrar à pessoa que ele verdadeiramente é. Não tem como. Ele... Nossa, ninguém nunca vai conseguir imaginar a pessoa que o Alexandre é. De dar risada, de brincar. Quem conhece o Alexandre sabe. Ele é uma pessoa muito sincera. O Alexandre, ele não... Ele nunca vai dizer algo pra você que... Pra tentar ser bacaninha. Pra tentar ser legal. E muita gente falando assim... Ah, Grace, ele não te apoia. E... Gente, como que menino não me apoia, gente? Como? Essa câmera que eu estou usando pra gravar foi ele que me deu. E o canal não teria condições de comprar essa câmera tão cedo. Porque o YouTube não rende muito dinheiro. É ter investido um dinheiro que era nosso, né? É... O dinheiro do casal. Esse tripé que eu uso e que eu uso pra poder lavar minha louça. Se vocês verem que eu uso pra poder gravar os vídeos que eu faço na minha faxina. Foi ele que correu atrás e que comprou pra mim também. Correu atrás e que me... E que deu pra gente, né? Pro canal O Tripé. É... Esse computador que eu uso aqui pra editar os vídeos. As meninas que editam vídeos sabem que um notch... Eles não têm um processador pra vídeo. Eles têm um processador normal pro computador inteiro. E isso é horrível pra editar vídeo. Você começa a editar. Depois de um tempo, já não dá mais pra você armazenar vídeos no computador. Você tem que excluir todos os vídeos que você já editou, que você já postou. Então não tem como. O que ele fez? Ele foi lá e a gente comprou um computador. Eu nunca pedi computador pra ele. Ele que falou... Poxa, amor. Eu acho que a gente tem que comprar um computador. Tá editando os teus vídeos. A gente precisa de um computador melhor. E esse computador aqui também foi um investimento pro canal. Então, assim... Ele não me apoia... É... A gente tem que ver a perspectiva de cada um, entendeu? Pra mim, ele me apoia e me apoia muito. Entendeu? Assim... Demais, 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 demais. E ele não assiste meus vídeos porque ele não gosta desse tipo de vídeo, gente. Ele não gosta de vlog, de dia a dia. Ele não gosta. Ele não... Aí que ele parou, que ele, sabe... Parou o tempo dele pra ir ali pra gravar um vídeo pra mim. Gente, ele tava super nervoso. Super tímido. Com dor de barriga ele tava. É... Super vermelho de tá todo envergonhado. Então, assim... Eu chego a ficar emocionada de saber que ele... A gente tem que começar a entender um negócio que se chama empatia. Empatia é você se colocar no lugar dos outros. Então, pra qualquer pessoa, sentar na frente de uma câmera e gravar um vídeo e estar sorrindo... Outros não, gente. Com certeza não existe só o meu Alexandre no mundo. Existem muitos outros maridos que pensam da mesma forma. Então, é... Eu sei que tem muitas meninas que às vezes até gostariam de gravar, mas o marido não não quer, o marido não deixa, o marido acha que é palhaçada e ela não grava por isso. Por respeitar a opinião do marido. Então, o meu esposo tá... Então, um sonho que era meu, um hobby que era meu, que ele me ajuda no que ele pode, me ajuda da maneira dele. E eu acho que a gente precisa começar a ser mais empático, se colocar no lugar dos outros. Sabe, assim, antes de você falar qualquer coisa de alguém, sempre se coloque no lugar do outro. Tente pensar com a cabeça do outro. Isso é ser... Isso é ter empatia com as pessoas, gente. Então, vocês vão ter noção do marido que eu tenho, vocês nunca terão. Meu esposo é maravilhoso com... Ele é assim, ele é super sincero, super, super, super sincero, é super tímido, é envergonhado. E vão ter mais vídeos do Alexandre Responde. Eu acho que nos outros vídeos ele tava mais falador, ele conseguiu se expressar mais do que nesse primeiro. Porque eu tenho uma noção do coração que meu marido tem, meu Deus. Ele tem um coração imenso, ele tem um coração enorme. E ele me ama muito, e eu percebo que ele me ama muito. Então... Eu nunca me lembro, a Deus, a gente não tem comentários maldosos no canal. A gente não tem muitas... Não gostei no canal, nem nada. Eu sei que tem pessoas que não tem afinidade comigo, e eu não me importo com isso. Eu quero pessoas aqui no canal que realmente gostam do canal, e que gostam de mim. E que gostam da nossa rotina, né? Mas, quando você vê alguém falando de alguém que você ama, dói. Gente, dói de um jeito que vocês não tem noção. Eu só imagino quando eu tiver um filho. Nossa Senhora, gente. Não sei nem se eu vou mostrar essa criança aqui no YouTube. Porque dói demais, sabe? A gente vê uma pessoa falando de alguém que a gente ama. Dói demais. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog de hoje. Desse desentulha da casa. E deste meu momento aqui de desabafo, tá bom? Não se estresse, não se preocupe. Eu tô muito bem. Eu só queria, assim, que vocês entendessem o meu esposo. A pessoa maravilhosa que ele é. Porque se ele não fosse uma pessoa maravilhosa, com certeza eu não aceitaria nem estar casada com ele. E nem que ele sentasse ali pra gravar comigo. Então eu sei o quanto foi difícil pra ele sentar e gravar ali comigo, entendeu? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Que Deus abençoe. Tchau.